Eu me chamo Anderson, sou aluno contra mestre NADU, no estádio de São Paulo, na cidade de Jandira. Mandei fazer o tempo! Mandei fazer o tempo! Colega velho, o dia do pé da mesa Deixei em cima da mesa Ainda não era o mestre Outro dia vai ser tim Colega velho, vejo o que me aconteceu Meu filho foi pra escola Usando o que não era seu Ao chegar a professora Ai meu Deus, olhando pra ele falou Moleque, toma seu estilo Se roupa de homem não dá em mim Roupa de homem não dá em mim Roupa de homem não dá em mim